Boa tarde, boa noite, bom dia, bem vindos ao Flipabooks e hoje vamos falar sobre os meus livros favoritos de 2018. Eu consegui compilar uma lista de 10 livros, os meus favoritos das leituras inteiras do ano de 2018. Algumas vocês nem ouviram falar que eu li ou não li. Nesta lista eu não incluí autores mais de uma vez, por isso se eu li vários livros desse autor no ano, eu só escolhi aquele que é o melhor. Estou super desesmada por poder partilhar todos os livros aqui e agora com vocês. Em número 10 temos o To Kill a Kingdom da Alexandra Christie. Engraçado que quando eu começo a fazer estas reflexões do ano inteiro eu quase que me esqueço que já tinha lido certas coisas. To Kill a Kingdom foi um livro que eu li a medo, a pensar que não ia gostar e que depois fiquei completamente rendida. É um retelling obscuro do conto da Pequena Sereia e a parte interessante é que nós temos tanto a Pequena Sereia como o Eric. São dois personagens individuais que têm as suas vidas, as suas forças e os seus objetivos em vida e nós seguimos as vidas em paralelo dos dois. E eles também são inimigos mortais e depois também vamos ver as histórias deles a cruzar. É super interessante, adoro os pequenos pernosos que também depois a autora vai buscar ao filme e ao conto, ou pelo menos à história da Disney que nós conhecemos. Por isso nós temos certas coisas semelhantes, mas a história em si não tem nada a ver. Eu gostei imenso, foi o débito da autora, eu estou sem dúvida ansiosa para o próximo livro da Alexandra Christie. Número 9 nesta lista é um livro que ainda nem saiu, porque eu ainda pensei se deveria ou não pôr este livro aqui. Mas a verdade é que eu li este ano, por isso acabei por resolver incluí-lo. E este livro é o Peace and Turmoil de Elliot Brooks. Elliot é uma booktuber que escreveu este livro de fantasia fantástico. Fiquei sem dúvida rendida tanto à escrita como às personagens que são simplesmente fantablósticas. Seguimos um príncipe de um dos reinos que se está a desintegrar. Seguimos outro príncipe de outro reino que vai à procura deste objeto lendário que possivelmente vai restaurar a sua família que está numa situação a chegar quase à tragédia. Seguimos outra rapariga que tem estas visões sobre o futuro e sobre a tragédia iminente geral que está quase aqui à porta e que está a tentar fazer alguma coisa para ir a contrariar isto. Seguimos vários personagens que vão colidindo de várias maneiras. É muito interessante. E sobretudo, também tem dragões, que era uma coisa que eu não fazia a menor ideia que ia ter porque aqui eu leio como um livro de fantasia completamente normal e depois BOOM! Dragões. O livro é esperado de sair em Março do próximo ano. Por isso, sem dúvida, é também um dos livros que eu mais estou a antecipar para o próximo ano. Em número 8 temos o Crooked Kingdom, da Labour, do Go. Eu, este ano, li o Six of Crows, li o Crooked Kingdom e li a trilogia Grisha inteira. Postei todos. Mas o favorito vai sendo da vida para este. Muito porque, especialmente na ideologia Six of Crows, são livros bem balançados. Eu gosto mais de Six of Crows em certos pormenores, mas o segundo, em termos de plot, ganha aqui o troféu. É um livro que tu chegas ao fim, pensas, pronto, isto já acabou, foi tudo num giro e depois há um pequeno pormenor que é revelado e que muda tudo. E é mind-blowing. É por isso que este livro está aqui. E é por isso que esta autora é, sem dúvida, uma autora que vocês deviam experimentar, particularmente, com estes dois livros. Para quem não conhece a trilogia Six of Crows, o que eu duvido, é a história deste grupo de personagens que vão realizar a missão impossível de se infiltrar numa das prisões mais seguras do mundo onde eles vivem para tentar resgatar uma pessoa e com isso ganhar muito, muito, muito dinheiro. As coisas não vão correr bem e nós vamos poder ver todas as ramificações destas coisas. As postulagens são brutais e eu, sem dúvida, vou querer releir estes livros no futuro. Número 7 nesta lista, eu devido que vocês tenham ouvido falar ou que saibam sequer que este livro existe ou que saibam sequer que este livro foi lido por mim. Este livro é o State of Sorrow, da Melinda Salisbury. Este livro foi uma cerveza do caraças. Foi um livro que eu comprei porque, ah, parece que vai ser giro, foi na autora do Real que a autora estava lá e tal e depois calhou, calhou eu ler logo e depois fiquei deslumbrada, fiquei mesmo. Nós temos um reino onde o rei desse reino sofreu uma tragédia imensa e ficou de luto e, por causa disso, ele proibiu todas as pessoas de serem felizes, de sorrirem, de terem eventos que lhe trouxessem felicidade. Porquê é que o seu povo ia estar a sorrir quando ele sofreu tanto por esta coisa que lhe aconteceu e ele não consegue mais sorrir? Só isso aí foi muito interessante de ver e a maneira também como a autora explora, muito interessante. Depois também temos a personagem principal, que é a filha deste rei, que é também uma personagem muito interessante de ver crescer. é assim de ver uma personagem que cresce. Há livros e este se calhar é um deles que mais vale a pena simplesmente começar a ler só sabendo uma coisa ou outra, como o caso de todos viverem na tristeza. Não quero dar mais que isso. Mas foi uma grande surpresa e a sequela vai sair para o ano e é um dos meus livros mais antecipados. O número 6 nesta lista é o The Lady's Guide to Pettycoats and Piracy, de Mackenzie Lee. Este livro é a sequela ou companhia novel do The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. A história da Felicity Montague, ela quer ser médica. No entanto, este livro passa-se no século XVIII e obviamente as mulheres não eram permitidas sequer a ter ou a pensar querer ter profissões do género. Portanto, nós vamos seguir a Felicity a tentar todos os meios para que alguém lhe dê permissão para aprender medicina. É uma jornada em peras, pessoal. É uma jornada em peras. E a Felicity é uma personagem pessoal muito forte, muito interessante de seguir. Ela tem ideias fantásticas. É um livro feminista, é um livro que te faz pensar sobre o que podes fazer, o que queres fazer, o que é que tens direito. Adorei a voz da Felicity e tudo o que ela trouxe à mesa e tudo o que foi batalhado. E, se vocês quiserem ler este livro, eu recomendo e-mail-se que ouçam o audiobook. Mesmo que não gostem de audiobooks ou não estejam habituados, leiam fisicamente ao ouvir o audiobook, que é genial. Uma narradora britânica, digo-vos só, que a experiência de leitura é mil vezes melhor. Eu diverti-me muito mesmo a ler este livro. O número 5 desta lista é uma grande surpresa para mim, porque não seria o genre de livro que eu pegaria. Este livro é completamente algo. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Este é um livro de ficção adulta que nos conta a história fictícia da Evelyn Hugo. Portanto, este senhor não existe, isto é completa ficção, mas ela vai nos contar a história de vida dela e tudo sobre os seus sete maridos. Evelyn Hugo foi uma atriz que nós vamos poder acompanhar durante as décadas de 50, 60, 70 e 80. Portanto, a vida toda dela. Mas nesse período de tempo, o que também é importante dizer, porque vamos ver certas coisas. Se calhar não veríamos atualmente, mas é muito interessante. Portanto, temos um backstage de Hollywood. Temos um backstage de o que é que uma mulher daquele tempo se calhar tinha que fazer para chegar mais e além. Mas é uma história muito tocante. A autora não teve medo de mostrar as coisas mais feias, os sentimentos egoístas às vezes. É pá, muito, muito bem conseguido e que traz também à mesa certos assuntos que sequer não estávamos à espera. Eu recomendo sem dúvida este livro e vou ficar com ele na cabeça durante uns quantos meses sem dúvida. E isto dava um filme brutal. O número 4 desta lista vai para Fullmetal Alchemist. Uau! Quando eu estava a ver os livros que eu tinha lido este ano, eu não consegui não incluir estes livros aqui. Portanto, isto é um mangá. Eu já conheci a história porque eu já vi o anime, mas sempre quis ler o mangá. E este ano de 2018 foi o ano de finalmente pegar nestes livros. E mais uma vez, mesmo conhecendo a história, eu fiquei completamente chocada, feliz. Eu ri, eu chorei, eu sofri. Eu simplesmente acho que é uma das histórias mais bonitas que alguma vez ela li. Eu recomendo mesmo imenso e não há como ficar indiferente à história destes dois irmãos. Nós seguimos o Edward e o Alphonse, dois irmãos que tentaram ressuscitar a mãe deles através de um ritual de alquimia que não se podia fazer e que teve graves consequências. Eles não só falharam em ressuscitar a mãe, como também o Edward perdeu um braço e uma perna, o Alphonse perdeu o seu corpo inteiro e vá lá vá lá que o Ed ainda conseguiu vincular a alma do Alphonse a uma armadura. Então, durante esta história toda vamos acompanhar esta jornada dos dois irmãos a tentarem voltar aos seus corpos originais, mas também ao mesmo tempo a lidarem com muita política e coisas, situações que estão a acontecer neste mundo. É impressionante, é impressionante a maneira como mesmo em desenho, em mangá, consegue transmitir tanto e tanto e tanto. E é hilariante, pessoal. É que também tem muitos momentos, mesmo ali, da lágrima no canto do olho, mas também tem muitos momentos para rir à gargalhada. Eu não podia recomendar mais. Número 3 neste top é The Song of Achilles, da autora Madeleine Miller, que, uau, para já não estava à espera de comprar este livro, não estava à espera de ler e não estava à espera de ficar tão apessecada com ele como de facto fiquei. Nós temos o Patroclus, um rapaz que é exilado. Ele é enviado para morar com este outro senhor, onde ele vai ser criado e crescer e este outro senhor tem um filho, que é o Achilles. Estes dois jovens crescem juntos, se tornam-se muito amigos e depois um pouco mais que amigos. Para quem conhece a história grega, deve estar familiarizado com esta história, mais ou menos. Quem já viu o filme de Troia também já conhece estas personagens e esta história. Mas este livro é um toque ligeiramente diferente, uma abordagem ligeiramente, é um eufemismo, uma abordagem bem diferente àquilo que realmente até agora se contou sobre estas personagens. Eu digo-vos que este é o melhor livro queer que eu alguma vejo além da vida. É mesmo o melhor. Eu nunca tinha lido uma história assim. Fantástico pessoal, fantástico. É uma escrita muito diferente do que eu estou habituada. Eu comecei a ler aquilo e estava a dizer, ok, ok, ok. Mas assim que uma pessoa se habituar à escrita, a história flui e é super viciante. Número 2 é nada mais, nada menos que Warbreaker, do Brandon Sanderson. Em 2018 foi um ano em que eu finalmente agarrei Sanderson outra vez, porque Sanderson é, é, e cada livro confirma mais e mais, o meu autor favorito. É sempre um vídeo dos meus livros favoritos do Sanderson, este e a trilogia Mythborne. Este livro é um stand-alone e é brilhante, é tão bom. E quando entrei neste livro não tinha a noção como eu ia ficar tão satisfeita ao ler este livro. É a história de duas irmãs. Uma delas foi criada para casar com o Deus todo poderoso do reino vizinho. Então ela toda a vida estudou e aprendeu o que é que tinha que fazer quando lá chegasse. Mas no fim de contas, em vez de ser a irmã que foi treinada para isso, a irmã mais velha, quem vai ser enviada é a irmã mais nova. Claro que isto vem como um choque. Ela não sabe o que fazer e é extremamente satisfatório ver esta personagem a ser enviada por um desconhecido e a desvendar as coisas aos poucos. As entregas políticas, quem é este Deus todo poderoso que ninguém sabe. Realmente ninguém tem direto contacto com esta pessoa com quem ela vai casar. Esta irmã mais nova foi uma pessoa que me impressionou muito mesmo. No sentido que apesar de tudo o que está a acontecer, é uma pessoa que tem a capacidade de racionalizar. Portanto ela é inteligente. E foi tão bom ver uma pessoa jovem realmente avançar aos poucos de uma forma tão correta. Neste reino onde temos o Deus todo poderoso, também temos outros deuses. Um deles que também é uma voz que nós podemos acompanhar ao longo da narrativa. E é uma das vozes mais hilariantes. Portanto ele é um deus que não acredita que é um deus e não entende porque é que os outros andam ali a oferecer coisas e a idolatrá-lo. Na magia deste mundo tem uma coisa chamada breath. Cada pessoa nasce com este breath, mas pode acumular mais ao longo da vida se lhe forem oferecidos breaths. Portanto tem que ser dados de vontade própria. Quanto mais breaths uma pessoa tem, mais poderosa é. E depois estes breaths permitem uma data de coisas. Permitem ouvir melhor, ver melhor. Dar vida a objetos para ajudar aqui nas atividades mais ilícitas. É muito bem conseguido. Um dos meus favoritos. Eu vou querer reler e altamente recomendo. Chegamos finalmente ao número 1. Quando estava a refletir o que é que eu ia pôr no número 1 eu pensei. Não, tem que ser, tem que ser Strange the Dreamer da Lenny Taylor. Nunca, nunca um livro me fez gozar tanto da sua leitura. Eu estava encantada do início ao fim. A escrita da Lenny Taylor é tão lírica, tão hipnotizante, tão bonita. Eu não consigo deslargar. Agora, eu estava a ler aquilo e tipo, aaaaaaah. Laszlo Strange é uma personagem fantástica. Ele é um bookworm. É uma pessoa de origens muito humildes. Que vai ganhando aos poucos. Em Strange the Dreamer existe uma cidade chamada Weep. Que desapareceu da memória das pessoas e da história por algum motivo. No entanto, Laszlo lembra-se. E ele sabe que esta cidade existe. E ele faz da sua tarefa de vida descobrir o máximo que pode sobre o Weep. E realmente ir até lá. Isto é um resumo muito resumido do que este livro é. Isto é o início do livro que incorpora isto do que a história tem. E eu não me consigo cansar de dizer a escrita, pessoal. A escrita... Mágica. É magia. PUM! Estou aí então. Os meus 10 favoritos de 2018. Eu nem acredito que este ano chegou ao fim. Como assim? Eu li livros fantásticos neste ano. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E que tenham adicionado novos livros a você tibiar. Porque é isso que me acontece a mim nesta altura do ano. Anda a ver estes vídeos. E estes vídeos são o meu calcanhar daqueles. E eu realmente depois quero ler tudo. Ah, foi um prazer partilhar estes livros com vocês. Nós vemos-te numa próxima. Por isso, até lá. Tchau!